Construtor de Pontes Medieval Vamos aprender a ser engenheiro de ponte ou não E também como defender o nosso exército na Idade Medieval Construindo pontes Play Aqui já tem algumas fases liberadas Vamos começar da primeira fase Para entender como funciona a mecânica e as opções dele O mais difícil é você conseguir esse emblema aqui dourado Em cada fase Observe que outras fases não tem esse emblema Então eu vou tentar liberar agora a moção a partir da primeira fase Você clica na primeira fase e play Bem, aqui já tem uma construção feita Eu posso desfazer aqui clicando no lixeiro Beleza Os atalhos para facilitar é 1 e 2 E aqui você coloca madeira e tem outro tipo de madeira O segundo tipo de madeira é mais resistente Só que ele gasta mais Aqui tem um limite Para você conseguir esse bônus especial dourado Que é o que faz o jogo ficar divertido Você precisa chegar até esse limite Você até passa de fase passando desse limite Mas o mais legal é você conseguir chegar até esse limite Quer dizer que com menos recursos você consegue fazer uma ponte resistente Isso envolve muita engenharia Ele tem realmente toda uma parte que simula isso Por exemplo, uma parte da ponte que está ficando mais fraca Ele te mostra qual é aquele eixo, qual é aquela madeira que você colocou Depois vai ter corda, concreto e várias opções Então basicamente você pode fazer só a ponte aqui E aqui embaixo você dá play para você ver o que vai acontecer Então vai vir aqui os soldados, os cavaleiros Vai vir o cavalo que pesa mais Com essa carroça E observe aqui Passou dois Observe que aqui ficou mais laranja Agora passou o cavalo Não Não deu certo Nesses pontos É onde você pode colocar a madeira Por exemplo, eu posso colocar até a madeira aqui Só que quando eu dou play Ela cai Está vendo? Porque ela não está encaixada em nenhum local Então eu tenho um botão direito que eu tiro a madeira Se eu quiser tirar E esquerdo eu coloco E aqui eu tenho que fazer esses dois aqui Se eu gastar esse daqui, por exemplo Ele fica mais forte Só que ele passa do limite Então para essa situação Ficaria melhor dois assim Ou ao contrário Um aqui Aqui Observe quando você clica e arrasta E tem um limite até onde ele pode ir Está vendo? E olha só Vai sobrar ainda aqui Agora você dá play E ver o resultado E olha só Primeira vez que eu joguei ele Quando os personagens caíram Comecei a rir muito Que é muito engraçado Quando eles caem O barulho que faz Observe que aqui ficou verde Então isso indica Aqui começou a mudar a cor Mas aguentou Beleza Aguentou o peso do cavalo Está vendo? Com a carroça Consegui Avançar Essa daqui Não tem Então olha só Eu vou desfazer ela Então observe que essa ponte É um pouco maior Então você tem que utilizar Várias combinações E ainda não liberou As outras opções A gente tem dois tipos de madeira Para usar Comece sempre na madeira Mais simples Aqui para frente Opa Até aqui E aqui embaixo Você pode encaixar aqui Você pode encaixar aqui E aqui fazendo esse Y Então esse Y dá uma firmeza Depois de tanto jogado Eu comecei até a ver falta de ponte Para ver como é feito Aqui até aqui E aqui Você vai e encaixa E você vai ver O que acontece Também Isso é interessante E você dá play Então observe aqui Os cavalos vindo Observe que carroças Tem peso diferente Ó Passou Passa e caiu Ó Não deu certo Então o que acontece Ficou fraco Então tem hora Que você tem que usar essa madeira E você tem esse limite Então até esse limite Você consegue liberar Esse bônus especial Você fala Não Realmente consegui uma ponte legal Sem usar muitos recursos Então esse é o legal Então em certos locais Posso colocar essa madeira aqui Beleza Então aqui já ficou Com a madeira mais forte Eu vou dar play O bisqueca aqui cai sozinho Ficou mole aqui Eu vou tentar encaixar aqui Pra ver se ele firma mais Tá vendo Agora tá tudo verde Aqui eu não sei como não caiu Olha só Ainda bem que não é eu Que tô passando a ponte Olha aqui na frente Ó passou Opa Ó Não é que deu certo E ó Liberado Mais um Olha só E você consegue Passar Essa fase Né Terceira fase Aqui já tem isso aqui feito E agora você tem corda E esse concreto aqui Essa parte de cimento Ou concreto Não sei Se você quiser exibir mais Essa grade Que é parecido Programa de design Com mais detalhes Você clica nele Ele vai mostrar uma grade Dentro de uma grade Tá vendo Aqui ó Você pode fazer Só que gasta muito Ó Você pode fazer Aqui também Eu posso fazer Aqui Ó A ponte E Prontinho E eu posso usar cordas As cordas eu posso Prender aqui ó Tá vendo Só que não quer dizer Que vai aguentar É Aqui ó Tá vendo Só que pelo jeito Essa madeirinha aqui Não vai Suportar Eu acho Olha só Aqui no finalzinho Ficou mole Então aí você vai ver O que vai fazer Os cavalos aqui ó Ó A estrutura Então nessa fase aqui ó É Tem um peso maior Então você tem que Saber o que você vai usar O que você vai fazer Observe que Que nessa ponte É Você só tem uma parte No meio E você vê O espaço entre um outro Qualquer maior Deixa eu ver aqui ó Ó Aqui Aqui Dá aquela Analisada simetria Que você pode fazer Você pode Vamos ver Posso usar A base desse Daqui Vamos ver Se ele vai suportar melhor Ó Ó Fez aquele Y né Isso aqui Isso aqui ajuda Ó Até que ele gasta Mas Ele te ajuda Aqui Só que quando chega Nessa parte Aqui que tá a questão Ele até ajuda Aqui ó Com as cordas E suportar melhor Aqui nesse primeiro Ele vai cair sozinho E aí acaba Forçando aqui o meio Ó Aí ele se rompe Quando tinha antes Aqui Ele até aguentava Vamos ver se eu consigo Chegar até aqui embaixo Ó Ó Ó como que ele é Mora Essa madeira Aqui Ela A segunda Ela consegue chegar Mais longe Só que também gasta Olha só Quanto gasta Tem que tentar Usar essa madeirinha Aqui ó Vamos encaixar Aqui E aqui Vamos ver Às vezes você pode fazer De um lado Primeiro Você vê se já ficou firme Se deu certo Passar Ó como que vai forçando Ó Não aguenta Tem uma manha Que você faz Aqui assim Só que gasta Também É Essa daqui Vai ser difícil Chegar nesse limite Vou tentar Aqui de outro jeito Colocar aqui Essa madeira O negócio É vindo aqui Pra cá Se eu usar Essa madeira Ele vai gastar Muito Até que vai Né Ó Aqui lá Ficou Olha aqui Caindo sozinho Eles só vão ver Se passar Do primeiro Não Agora vai Olha só como que ficou Não 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 Que isso Como isso aqui Dobrou Não Agora vai Agora tá tudo Tudo conectado Tá igual a internet Opa Ah não Agora vai Mudei a madeira Agora é de mar Minha nossa Minha nossa Passou 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 Será que vai? Minha nossa. Minha... Não. Ó, como é que eu... Essa daqui que não vai aguentar. Olha, ele quase não conseguiu. Essa daqui chega no limite. Hum... 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 Tirar essas daqui. Mudei agora, hein. Agora tá diferente. Agora vai, hein. Ó, mudei a madeira. Olha aqui atrás, nossa. Olha só, olha só. Não. Precisava colocar mais alguma madeirinha aqui pra baixo. Negócio que ele não fica certinho. Vai ficar meio... Ó. Não, agora vai. Não é possível. Agora foi, hein. Ó, aqui tá vermelho. Não. Vai, vai. Corre, corre, corre. Não, agora vai. Mudei a engenharia Agora ajeitei aqui Está diferente Supletivo Deixa eu lembrar Que eu aprendi No supletivo Ó Não Não é possível Não é possível Ele sozinho Não se aguenta Não Não Olha só Quando chega nesse lado Aqui ó Nessa base Que ficou muito Fosso muito Passou E aí E aí Mudei, agora engenharia é outro, contratamos outro engenheiro. Olha aqui embaixo, não pode ser essa madeirinha, a segunda, play, não é possível agora, será que não vai passar? Olha, balançou, não, vou colocar outra madeirinha aqui, beleza, olha essa estrutura. Olha aqui embaixo, ó, passou, não, não, você botar outra dessa, ó, tá no limite, só madeira boa. Olha aqui embaixo, ó. Agora vai, ó, ó, beleza. Beleza, foi, passou, hein, quase, quase. Passou. Não liberou? Ah, não. Olha só aqui, ó, uma madeirinha. Se eu tirar essa, o negócio não vai, só por causa dessa madeira. Vou botar uma corda aqui, vai ser mais barato. Agora vai. E aqui já começou a tombar, ó. Ó. Não vai passar. Poxa, coxa, coa. Agora se eu boto essa daqui aqui e essa daqui aqui, ó. Não, vou tirar essas duas. Botar essa daqui aqui. Daqui pra cá eu boto duas. Ligo aqui. Coloco aqui. Agora vai, hein. Ó, passou, primeiro lado. Ó, ó o peso aqui nessa tesoura. Muito massa. Ó, segundo. Ó, tá passando. Não. Não, último. Passou. Só não passa de novo. Ai...